Olá então, tudo bem com vocês comigo? Estou tudo bem? Espero que com vocês também estejam. O vídeo de hoje vai ser uma espécie de maquia e falo juntamente com Arrumem-se Comigo. Bem, o vídeo de hoje vai ser assim para nós nos arrumarmos juntas. Eu vou fazer o meu cabelo e a maquilhagem com vocês e vamos falar sobre alguns temas. Como vocês podem ver, eu trouxe aqui, assim, os meus pisseis todos e as minhas maquilhagens porque eu ainda não sei muito bem o que é que eu vou fazer. Vou fazer aqui junto com vocês enquanto nós vamos conversar. Vou começar já por tirar a toalha da cabeça e vou arrumar mais ou menos o meu cabelo. Normalmente eu lavo o meu cabelo e enquanto ele ainda está assim bastante molhado eu utilizo esta espuma da Cien. Eu já lhes falei dela aqui num vídeo, eu gosto bastante porque os meus cachos ficam bonitinhos e definidos. Eu tento colocar assim bastante e pelos meus cachos todos. Normalmente eu não vos mostro como é que eu arranjo o meu cabelo, nem nada disso, mas como hoje é uma que eu falo, eu decidi começar já por isto. Mostrar-vos como é que eu faço o meu cabelo e isto porque normalmente vocês me perguntam no Instagram se os meus cachos são verdadeiros ou se eu faço alguma coisa. Este realmente é o meu cabelo. Ele é assim bastante encaraculado, tem uns cachos muito bonitos. Mas nem sempre foi assim, eu já tentei que o meu cabelo fosse liso. Bem, eu já meti a espuma no cabelo todo, eu meti fora da câmera. Parece ser mais fácil para conseguir ver o meu cabelo todo porque eu aqui atrás não tenho nenhum espelho. Só tenho um pequenininho que fica na minha mão por aí fazendo a maquilhagem. Começando já a make, eu vou preencher as minhas sobrancelhas com este lápis que vocês já conhecem. E como eu vos ia dizer, o meu cabelo nem sempre foi encaraculado. E eu fazia de tudo para que o meu cabelo ficasse liso. Eu utilizava shampoo para cabelo liso, esticava o cabelo, tentava de tudo, de tudo para ele ser liso. E não conseguia andar com ele solto porque ele tinha muito volume. E esse volume incomodava-me e ainda hoje incomoda um bocadinho no meu pescoço. Não consigo andar com ele porque faz sempre muito calor. E a realidade é que eu não consigo estar a maquilhar-me e a falar para vocês que eu fico um bocado perdida. Mas pronto. E eu às vezes ficava assim meio triste, meio deprimida porque toda a gente tinha cabelo solto. Porque é que eu não podia ter? Utilizar este do Sombras, do AliExpress, que vocês também já conhecem, que eu utilizo sempre a mesma coisa para preencher as minhas sobrancelhas. Eu ficava triste porque toda a gente andava e assim e eu não conseguia porque se eu esticasse também passado pouco tempo já ia ficar volumas outra vez e ia-me estar a fazer confusão e não ia andar com ele solto. E então há pouco tempo eu comecei a ver-me de caracóis e comecei a ver muitas raparigas que têm um cabelo encaracolado tão lindo. Tipo a Duda Fernandes, não sei se vocês conhecem, ela é uma youtuber e assim é a minha inspiração. Adoro os vídeos dela, adoro o trabalho dela e principalmente aqueles casos que são lindos, são maravilhosos mesmo. Apesar dela ser do Brasil e eu ser de Portugal e não encontro muitos dos produtos que ela usa e até gostaria porque eu não sei muito bem como cuidar dos meus cachos ainda. Eu neste momento só uso a espuma e vocês às vezes perguntam-me no Instagram o que é que eu faço e assim. Tipo eu não faço nada, basicamente eu lavo o meu cabelo normal até há pouco tempo eu estava a lavar com um shampoo qualquer daqueles normais que fossem para cabelos normais ou cabelos oleosos. Simplesmente não uso nenhum shampoo que seja para cabelos lindos porque eu sei que isso vai me fazer perder volume e não é aquilo que eu quero neste momento. Eu quero que o meu cabelo volte a ser aquilo que era quando eu era pequenina que eu tinha uns cachos muito lindos. Se eu quero fotografias eu vou-vos deixando aqui. Tipo quando eu andava de cabelo solto e tinha o cabelo liso ou quando eu era pequenina e tinha o cabelo encaracoladinho. Neste momento eu estou a experimentar um shampoo da 3M, eu vou-vos mostrar. É este aqui, eu já trouxe para vos mostrar, ele é para caracóis hidratados, tem vitamina B12 e eu não sei se ele é bom ou não. Vocês deixem aqui nos comentários se vocês já usaram ou se têm cabelo encaracolado. Aqueles produtos que vocês costumam usar, deixem aqui em baixo porque como eu ainda estou a começar a minha transição capilar eu não sei muito bem o que utilizar. Também estou a utilizar este condicionador que é da mesma gama para caracóis hidratados. E continuando o que eu estava a dizer, já não sei onde é que eu ia perder-me entretanto. Exato, vocês às vezes perguntam no Instagram o que é que eu ando a utilizar, como é que eu faço para cuidar dos meus cachos. Eu não faço nada, eu lavo normal e depois meto a espuma para os meus caracóis ficarem definidos. Uma coisa que eu tenho que cuidar também e era aquilo que eu fazia muitas vezes é pegar na toalha e esfregar assim o cabelo. Isso não deve ser feito e eu amasso assim bastante o meu cabelo para ele ficar bonito. Normalmente eu deixo o meu cabelo assim 3 dias, ao final 3 dias lavo, lavo 2 vezes por semana. E aí quando eu vejo que ele já está a ficar assim com os cachos pouco definidos, eu pego na espuma outra vez, molho um bocadinho com spray, só água mesmo e volto a meter um bocadinho de espuma só para dar uma definição a mais, para no terceiro dia conseguir andar com o cabelo solto e não me sentir assim mais feia. Porque é uma coisa que acontece bastante. Sentiste feia quando ainda estás a começar a tua transição capilar? Eu tenho sentido muito isso porque um dia o meu cabelo está bonito, no outro dia está feio e às vezes dá vontade de chorar. E agora já entramos no outro tema que é o facto de eu estar a acabar no secundário e eu ainda não saber muito bem o que quero fazer. Agora vou aplicar o corretivo em torno das minhas sobrancelhas. E eu não sei muito bem o que fazer ou o que pensar porque é complicado. Quem já passou por isto sabe com certeza que é muito difícil. Eu não sei o que eu quero fazer da minha vida nem nada assim. E então é difícil, é realmente muito difícil. Eu gosto muito do YouTube mas também é muito difícil viver disto. Ainda por cima estou a começar então ainda mais difícil é. E é isso, há dias que vocês se sentem bem mais tristes. Porque o vosso cabelo não está aquela coisa que vocês queriam. Não está com aquele volume que vocês queriam. Vocês já fizeram tudo e não conseguem andar com ele. Mas é isso. Esperem. O vosso cabelo um dia vai ficar bonito. Simplesmente amarrem e respeitem. Sintam-se bonitas como vocês são. Se vocês mudam o cabelo tão bonito. Então metam uma maquilhagem assim arrasadora. Que vocês se sintam lindíssimas. Vistam a vossa roupa mais bonita. Ignorem o cabelo. Está apenas num dia mau e vocês vão ter que respeitar isso. Enquanto não acabarem a vossa transição vai ser sempre assim. E vocês também não têm que acabar. Se vocês se fartarem simplesmente sejam livres e façam o que quiserem. Entretanto o meu corretivo caiu um pouco aqui na minha sobrancelha. Porquê? Porque eu não consigo estar a falar com vocês. E a maquilhar-me ao mesmo tipo. Eu já vou fazer o olho. Eu ultimamente tenho começado assim. Pelo olho eu deixo assim o corretivo ainda molhado. Para dar mais pigmentação à sombra. Vocês têm que ter cuidado. Porque pode ser que ela manche. Mas como eu já conheço bem as minhas sombras. Isso não tem acontecido. E a primeira coisa que normalmente faço. É aplicar iluminador abaixo da minha sobrancelha. Para depois quando começarmos o olho. Já esfumar junto com isto. E não ficar uma marcação. O iluminador que eu estou a utilizar é este aqui. Do trio do AliExpress. Eu não vou ter os links para vos deixar. Porque estas são coisas que eu já tenho há bastante tempo. Por isso peço imensa desculpa. Mas em compras do AliExpress pode ser que esteja lá as coisas. Estejam os preços para vocês terem mais ou menos a consciência. Eu vou deixar aqui em baixo na descrição ou linkado nos cards. A playlist onde eu tenho as minhas compras no AliExpress. Vou aplicar um pouco também deste iluminador que é mais clarinho. H05. Também do AliExpress. E já vou aproveitar isto para aplicar no meu cantinho inteiro. Sobre o YouTube. O que eu comecei a falar? Ó cá. Vocês sabem. Eu ainda nem sequer tenho 200 inscritos. Não sei quando sair este vídeo. Se eu já vou estar com 200 inscritos ou não. Mas provavelmente não. O meu objetivo era ter o meu aniversário. Atingir os 200 inscritos. No momento em que eu estou a gravar isto. Faltam 6 ou 7. Algo assim. E esta é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Gravar vídeos para vocês. Eu adoro. Porque eu sinto-me bem. Eu gosto de me ver. Eu gosto de conversar com vocês. É algo que me satisfaz. É bastante divertido. E acho que as pessoas não têm muita consciência. Mas é difícil também. É muito difícil gravar vídeos. Porque vocês não sabem aquilo que vai acontecer. Quantas visualizações e o que o vídeo vai ter. Às vezes vocês esforçam-se bastante para um vídeo ser. Oh meu Deus. E depois não ter visualizações nenhumas. Isso é complicado. E às vezes deixa-nos tristes. Porque uma pessoa está aqui a trabalhar. E gravar vídeos não é tão fácil quanto isso. Vocês normalmente veem um vídeo de 10 minutos meus. Normalmente os meus vídeos nem têm 10 minutos. Alguns com 10. Que normalmente são aqueles com o meu namorado. Que obviamente eu tento-vos mostrar o máximo possível. Mas dos outros eu só retiro realmente o essencial. Aquilo que eu vos queria transmitir. E vocês veem muito pouco. Veem 5 minutos. Às vezes já há vídeos de 2 minutos. Porque realmente. Eu só quero chegar aqui e transmitir-vos o que é mais essencial. Se são vídeos mais engraçados. Ou vídeos em que eu estou a falar com vocês. Como aqui. Obviamente vai ter mais tempo. E às vezes as maquilhas que vocês veem em 10 minutos. Foram gravadas com 1 hora ou 1 hora e meia de gravação que nós fizemos. E depois estivemos ali e tal. Nós perdemos 1 hora aqui para vocês verem. 8 minutos aí. E quando eu digo perder. Não é que seja perder. Porque nós gostamos realmente de fazer isto. Falo por mim. Eu estou aqui porque eu gosto disto. Eu gosto de maquilhar em frente à câmera. E poder falar com vocês. Para fazer o olho. Eu utilizei esta paleta aqui. Que já é bem antiguinha. Do AliExpress. Ela é a 04. É assim. Se vocês conseguirem encontrar. É uma paleta muito, muito boa. E eu utilizei este tonzinho de laranja. Que já está bastante gasto. Vocês podem ver. Que alguns tons já estão bastante gasto. Porque ela é muito boa. É muito pigmentada. E agora vou utilizar esta paletazinha aqui. Com o tonzinho mais claro. Vou aplicar na minha pálpebra móvel. Porque eu não quero assim. Um olho muito forte. Que era uma coisa simples. Vocês veem muito pouco tempo. Daquilo que nós fazíamos. E às vezes nós ficámos horas e horas e horas. De trabalhar naquele conteúdo. E às vezes não somos recompensados por isso. É muito difícil crescer na plataforma do Youtube. Antigamente era bastante fácil. Vocês precisavam de 10 mil visualizações. Ou algo desse género. E já começavam a receber dinheiro. Hoje em dia não. Vocês têm que ter 4 mil horas de visualização. E mil inscritos. Isto num espaço de um ano. Ou seja. Têm que ter 4 mil horas de visualização. Em 365 dias. O que para um iniciante é muito, muito, muito difícil. Porque os nossos vídeos têm o quê? 50, 100 visualizações. Não têm mais. E muitas vezes as pessoas assistem pouco tempo. Então sim. É importante vocês assistam até ao fim. Saltarem os vídeos. E assim complica-nos a vida. Mas isso fica ao vosso critério. Vou agora aplicar aqui no alto das massagens este iluminador. Que eu já fiz um vídeo a falar sobre ele. Eu não sei se já saiu ou não. E continuando aquilo que eu vos estava a falar do Youtube. É muito difícil. E acho que a maior parte das pessoas não tem consciência disso. Que é tão difícil assim crescer no Youtube. Mas acho que é uma coisa normal. Porque ainda existem muitos mistérios. E só quem está aqui é que sabe aquilo que custa. E pelo aquilo que se esforça. Porque há muita gente que diz que trabalhar no Youtube é fácil. E isso é uma grande mentira. Não é nada fácil. Porque vocês têm que pensar em conteúdo. Têm que comprar as coisas para criar o conteúdo. Têm que editar os vídeos. Fazer os thumbnails. E editar vídeos não é tão fácil quanto isso. Às vezes vocês fazem a edição completa. Perderam ali duas horas de editar. Penderizam o vídeo e não sei o quê. Depois reparam que houve ali um erro. E agora? O que é que vocês fazem? Editaram mal. Vou ter que voltar ali. Aquele ponto. Editar outra vez. Se calhar já apagaram o vosso rascunho de edição. Vou ter que editar tudo, tudo, tudo de novo. Ou então às vezes simplesmente não gostaram do resultado final. E vão ter que editar outra vez. Eu gravo vídeos todas as semanas. Principalmente ao fim de semana. Eu tenho vídeos duas vezes por semana. E este mês de julho são três vídeos por semana. Parecendo que não é muito trabalho. É muita coisa. É muito conteúdo. Acho que devíamos ser recompensados de alguma forma. Entretanto eu já vou passar para a base. Eu vou utilizar aquela da Cien. Que vocês sabem que eu gosto bastante. O meu tom é o 010. Esta base é muito baratinha. E é muito boa. Eu gosto bastante. Ela não é assim completamente mate. E também não é daquelas bases super hidratantes. Que para quem tem uma pele oleosa é bastante difícil de utilizar. É assim. Eu não tenho muito mais para vos dizer. Eu já vos falei sobre o meu cabelo. Sobre o YouTube. Aquilo que eu vos estava a dizer. Ao bocado sobre acabar o secundário. Também é algo complicado. Porque vocês de um dia para o outro são adultos. E eu estou num profissional. Não sei se vocês sabem. Todos. Alguns já devem saber e assim. Mas eu estou a tirar um curso profissional de design. E a realidade é que é muito difícil. Esta parte o fim porque vocês têm um estágio. E depois têm a POP para concretizar. A POP resume-se assim. É um projeto com um tema que vos dão. E vocês têm que desenvolver algo a partir daí. No caso a POP deste ano é a construção por módulos. Nós estamos a criar mobiliário por módulos. O que significa que tem que existir alguma semelhança entre cada um dos objetos. Eu estava a usar este pó aqui. Ele é o 02. Mas está muito escuro. Portanto eu vou passar a usar o mais clarinho. Não sei se vai dar para perceber na câmera que a minha pele estava tanto escura. Mas pronto. Tem de ter também desenhos. E assim como estamos em 10 anos. Supostamente a POP é uma aplicação dos conhecimentos dos 3 anos. Daquilo que vocês aprenderam lá. É sim. Eu achei meio complicado a POP deste ano. E depois vem a fase mais difícil que é. Vocês têm que apresentar a um júri. Aquilo que estiveram a fazer. Mas eu acho que é complicado. Ainda por cima nós temos o estágio. Que fica em cima do espaço que nós podíamos ter para completar a POP. Mas é isso. E eu acho que essa prova final é um pouco difícil. Eu pelo menos estou a sentir alguma dificuldade em fazê-la. Mas de qualquer das formas. Eu não sei se eu vou fazer este ano. Estou-vos a ser muito sincera. Também para ser verdadeira com vocês. Eu fiquei um bocado desiludida com o meu curso. Não por causa dos professores. Os professores foram maravilhosos connosco. Tudo foi bom. Mas o curso em si. As coisas que nós demos em si. Não era aquilo que eu estava à espera de tudo. De qualquer das formas o curso já está quase concluído. O que é muito bom. E a nossa make também já está quase concluída. Eu vou aplicar o Curvex. Eu não vos tenho dito o que é que eu estou a utilizar. De iluminador. Eu mostrei-vos o que é que eu não vos mostrei. Eu apliquei este gelzinho da POP Feel. Que é do AliExpress. Eu acho que também já vos mostrei num vídeo. De sombra. Eu apliquei aquele laranjinha da paleta. E apliquei este castanho intermédio que está aqui. Também só para dar um fundozinho. Apliquei o laranjinha e este castanho aqui em baixo. Apliquei a sombra que lerem outra vez aqui. Porque eu senti que o laranjinha tinha invadido demasiado a minha pálpebra móvel. Agora apliquei o Curvex. E vou passar para o Rimmel. Eu vou utilizar o da Siemp. Vocês já conhecem que eu gosto bastante. Uso sempre. Já me sujei. Não seria eu se não me tivesse sujado. Vou aplicar este batonzinho do AliExpress. Que é um nudo muito bonito. E foi assim que ficou a make. Foi assim que foi este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aqui ao lado vai aparecer também um vídeo. Para vocês assistirem ao meu último vídeo. Se vocês gostarem deste tipo de vídeos. Marquem a fala. Ou arrumem-se comigo. Deixem aqui nos comentários. Pode ser que eu faça mais vezes. E tchau. Tchau.